Ana Francisca avisa que no ano novo vai Tengar ver a vida de um jeito mais bonito todos dançam na passagem do ano, Márcia não consegue um par Miguel dança com Ana Francisca intrigando Danilo Bernadette atira um bolo em Fabrício que joga outro em Tiago e acaba atingindo Jezebel começa uma grande guerra de bolos envolvendo a todos mocinha chega no sítio para ajudar no almoço e se recusa a beijar Margarido Márcia insiste que será a primeira dama brigando com sua família Danilo pede alguém namoro mas ela não aceita para se fazer de difícil Klaus confessa a Sebastian que está pensando em mudar de noiva ele desconfia de já ter visto Dália em algum lugar Miguel se emociona ao ver o carro de Ludovico e pede que Ana Francisco deixe na fazenda Olga pede que Peixoto descubra quem é Dália graçamente que não quer nada de Guilherme Jezebel comunica a Vivaldo que o circo pegou fogo que ele pode estar viúvo e que ela deseja ser a primeira dama pois tem um plano infalível para recuperar a fábrica Márcia insiste que é um plano infalível para recuperar a fábrica